Todo mundo tem o sonho que o dinheiro poderia pagar. E quando chega o fim de ano, apostar na mega cena da virada pode ser a esperança de realizar este sonho. Este ano, o prêmio que deve ser sorteado no dia 31 de dezembro vai pagar cerca de 200 milhões de reais. Um único ganhador, aplicando o valor integral na poupança, poderia se aposentar e viver com os rendimentos de 1,2 milhões de reais por mês. O dinheiro seria correspondente a 40 mil reais por dia. O valor apenas dos rendimentos na poupança seria capaz de comprar um carro popular por dia. O professor de matemática, Seu Vieira, sempre aposta na mega cena. E segundo ele, é melhor fazer mais de um jogo para arriscar a sorte e acreditar na realização do sonho. Jogar um cartão só representa uma possibilidade. E se eu jogar vários cartões, quanto maior for esse número, maior será a possibilidade. O valor mexe com o imaginário das pessoas. Mas a maioria nem imagina o que faria com tanto dinheiro. Eu deixo para quando ganhar, imaginar no momento. Ah, comprar tudo, tudo que imaginar, que se aposentar. Ajudar a família é o maior. Alguns têm o sonho de viver melhor, ajudar a família. E outros, como Seu José, querem distribuir com as pessoas mais carentes. Eu não queria muita riqueza para mim, não. Eu ia tentar ajudar um bocado de irmãos, que tem muita necessidade no Brasil, que tem muitas pessoas que tem condições de ajudar e não ajuda, atrapalha, faz a tirada de quem já não tem. Agora é apostar que os seis números podem mudar sua vida com 200 milhões de reais. Mas isso só acontece se fizer uma aposta. Os valores de aposta são os mesmos dos concursos habituais. Os apostadores garantem que vale a pena arriscar. O desejo da gente é que tenha uma vida saudável, com viagem, sem estresse, entendeu? Fazer investimento em educação, essas coisas assim. Se aposentar. É aposentar. Viver tranquilamente. Tranquilo, sem nenhum problema. Tranquilo, sem nenhum problema.